Quais suculentas não gostam de sol? Se você ainda está em dúvida sobre quais espécies se adaptam melhor a ambientes mais escuros, não se preocupe. Neste vídeo, vamos dar dicas de quais suculentas gostam de sombra. Suculenta zebra, barbosa também pertence ao grupo das suculentas de sombra. A planta quando chega à fase adulta produz de 15 a 30 folhas por ano. Ela ou simbiformis, dedo de moça, mãe de milhares, orelha de elefante, planta jade. Tapete persa, orelha de Shrek, planta diamante, barba de Moisés, planta fantasma, suculenta espiral. Calda de rato, monilaria ou iconica, flor de maio, arbusto elefante, cacto macarrão, begônia cerosa, órbia, roça de pedra. Orelha de gato, 11 horas, colar de botões, cacto pedra, cacto estrela, lança de São Jorge, flor de cera, colar de pérolas, colar de ruby. Colar de golfinhos, rosinha de sol. O que você achou desse vídeo sobre suculentas de sombra? Gostou? Quais suculentas? Orelha de gato,